Pra começar daquele jeito, pra fazer a chapa esquentar Fui lá em Carapicuíba, dei um salve no biofá Bate-me, hobby, fique em choque, que no bonde só tem vilão É a bachada, é a capital, vai todo mundo pro chão Eu sou de Carapicuíba, lá do oeste do mapa E tô fechado com o Boringa, o mais tremido da bachada Pra ficar daquele jeito, nóis chegou chique na porta Nóis chegou quebrando tudo, tipo terremoto É, nóis é tipo R1, nóis é tipo 10, com várias notas de 100 Tá calor, faz o leque Tá ligado né moleque Tá ligado né moleque Oi tá calor, faz o leque Tá ligado né moleque Tá ligado né moleque No estúdio do DJ Bala, mano puta que pariu Quando toca na quebrada, chega até da calafrio Vou te dar-lhe um papo reta, que nóis chama na responsa Tipo Alcaida, tipo Iraque, só rajada, fogo e bomba Ai que não fica de neurose, oi bota a cara me xereme Oi quando nóis manda minha voz, até as paredes treme Aqui nóis é disposição, nóis não precisa de biofônico Nóis é tipo dinamite, explodindo os castelês É, nóis é tipo R1 Nóis é tipo 10, com várias notas de 100 Tá calor, faz o leque Tá ligado né moleque Tá ligado né moleque Oi tá calor, faz o leque Tá ligado né moleque Tá ligado né moleque Dei um salve no biofá Bate-me hop e vê que choque Tá ligado né moleque Ei tá ligado né Anderson Sávio, a fera do webcreeps